E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, gostei muito do suporte que vocês deram, principalmente no primeiro vídeo aí do modo carreira. Muita gente deu muita opção mesmo, muitas contratações pediram e eu vou tentar, eu anotei aqui, porque vocês estão ligados que papelzinho é vida, né? Eu anotei num papelzinho aqui que eu tenho algumas contratações que eu quero, mais algumas contratações que vocês me deram. Algumas, infelizmente, não dá pra fazer, porque os caras provavelmente serão muito caros e tudo mais. Eu gostaria de agradecer aí algumas pessoas que me ajudaram com os comentários aí, com essas dicas. Infelizmente, eu não vou lembrar de todas, mas eu lembro do Samuel Henrique, do Gustavo Henrique e do Wilson Moreira. Os três que me ajudaram aí, teve mais gente, obviamente, mas é que eu não lembro de cabeça aqui, eu tô sem o YouTube aberto. Bom, pessoal, eu mudei um pouco a formação aqui, pra gente conseguir colocar mais os caras que eu queria colocar, na verdade, né? O Livermore teria que ficar de fora e tal. Então, nós estamos com essa formação de losângulo, né? Basicamente, um 4-3-3 ou um 4-3-1-2, mas ela é considerada 4-4-2, tá? O meio campo, basicamente, mudou. Nós temos o Livermore, Diamé e Huddleston. Aqui o Aluco, o Hernandes e o Snodgrass, que é um meia-direita, que ele tá aqui. Se a gente olhar, ele só pode jogar de meia-direita, mas eu acho que ele vai aproveitar melhor do que o Maloney aqui, pela visão, passe e tudo mais. Bom, pessoal, eu preciso de um goleiro. Eu preciso de um goleiro porque eu tô querendo vender esse meu, pra ficar com um, ou talvez vender o meu reserva e ficar com o titular aí e mais um outro. Mas vamos ver. Tem alguns que vocês me passaram, eu não vou lembrar quem passou, tá? Mas eu vou procurar aqui. O Kepa Arrizabalaga. Eu acho que é isso aí, velho. Pedir e tal, e perguntar sobre. Temos também André Moreira, que joga no Madeira aí, português. Vamos pedir e perguntar sobre ele. Por último, se eu não me engano, é o goleiro mais promissor que existe no Equipe Ocupada Impossível. Vamos perguntar, então, sobre ele. É uma grande promessa, realmente, 17 anos, eu quero saber o status dele, né? A over dele. Caramba, hein? Bom, pessoal, vamos jogar a primeira partida aí, esperar passar esse dia pra ver se no próximo a gente tem alguma resposta. O nosso jogo é contra o Bursa Spor. Vamos dessa forma mesmo e jogar a partida. Na chuva, hein? Vamos, Huddleston. Vamos então, Taylor. Ah, eu marquei muito mal, cara. Boa, goleiro. Boa, goleiro. E chance de brigar por título ao longo da temporada, né, não? Sem dúvida nenhuma, é uma boa referência pra aquilo que você vai encontrar pela frente. Lindo toque. Cara, o meu lateral saiu do campo, velho, correndo. Vocês estão ligados? Ele saiu do campo. Correu, saiu do campo. Olha os caras chegando aí. Orqueira. Boa, goleiro. Já faz o lançamento, vamos de contra-ataque. Ah, pelo amor de Deus. Goleiro, lixo. Bom, deu empate. Que osso, hein? Vamos ver a nota dos caras aqui. McGregor defendeu 6. É, galera. Empatamos 0x0 o primeiro jogo. Mas beleza. Tá tranquilo. Chegou algumas coisas aqui no nosso escritório. Ele está emprestado no momento e por isso não está disponível. Novidades de Portugal. Dombeá, a gente pode tirar daqui isso aqui, né? Esse Irving, eu nem lembro quem que é Irving. É o ponta esquerda para entrar de meia esquerda, talvez. Zebalos, meia esquerda. Estou esperando aquele olheiro, né, cara? O olheiro é muito lento, velho. Vamos buscar mais alguns jogadores aí. Zagueiros, né? Agora a gente precisa. Jason Denier. Emprestado no Galatasaray. Não vai rolar. Thomas Callas. Emprestado no Middlesbrough. Caramba, hein? Mas vamos perguntar. Não custa perguntar, né? E também, pessoal, me mandaram falando do Gemerson. Que é um bom zagueiro. Vamos perguntar sobre o Gemerson. Ver quanto que está custando. O Niang também. Vamos perguntar sobre o Niang. Temos um atacante também. André Silva. Vamos pedir para o fulano aqui observar e vamos perguntar sobre ele também. E por último, de atacante, temos Antônio Sanabria. Vamos perguntar sobre ele. Aí, pessoal, vocês me mandaram o Scar. Provavelmente ele não vai sair, mas a gente pergunta por empréstimo. Bom, a gente manda sem nada, só para a gente saber o que eles querem. O em bolo, a gente pergunta também sobre o em bolo. Para ver quanto eles querem. E por último, Callum Wilson. Vamos pedir e vamos perguntar também. Recebemos bastante coisa aqui. Callum Wilson, 12 milhões. Tchau. Não dá. 12 milhões é muita coisa. Em bolo, 16 milhões. Também não dá. Mas não dá para comprar, né? O Gemerson na casa de 9 milhões. Nosso goleiro na casa de 5. André Moreira está emprestado. O Dumbiá achou muito pouco o que eu ofereci para ele. E nós recebemos uma proposta por Abel Hernandes. Vamos esperar um pouco. O Sanabria está emprestado. André Silva. Olha que legal. André Silva, 6 milhões. O Nyang, 7 milhões. E o Callas está emprestado no momento. E não vai aceitar. Akpon pede uma chance de jogar. Eu vou dar uma chance de jogar. E o Huddleston já está reclamando. Então, a primeira coisa que a gente faz. Cadê o tal do Bentaleb? Oito milhões no Bentaleb? Não. Vamos dar algum jogador mais o Bentaleb. Vamos tentar dar o Dixon. Vamos tentar dar o Dixon. Mais 6 milhões e 500. Vamos partir para esse jogo. E eu vou pensando enquanto isso. É fora de casa. Vamos lá para o jogo, pessoal. Nós temos aí mais uma pedreira pela frente. Jogamos fora de casa dessa vez. Estoril Praia e Whole City. Lindo toque. Vamos, pessoal. Diamé. Passou a Diamé. Vamos. Só bater. Ah. Ai, olha o contra-ataque dos caras. Está lá dentro. Ai, que coisa mais ridícula, cara. Olha o que aconteceu. Meu Deus do céu. 1x0 para eles. Vamos, Livermore. Tocou embaixo. Pelo amor de Deus, alguém passa. Que coisa mais linda. Está lá dentro. Está lá. Olha lá, molecote. Swing molejeiro. Fim de primeiro tempo, pessoal. Que jogo tenso, hein. Que jogo tenso. Dá uma olhadinha nas estatísticas aí. Quatro finalizações contra duas nossas. Bora, pessoal. Para o segundo tempo. Eu mudei a formação. Coloquei um 4-4-2 mesmo. Daquela forma que estava antes. Porque... Não sei se vai ser melhor ou não, mas... Daquela forma que estava muito fechado. E a gente não conseguia abrir o time para passar, né. Lindo. É só bater, velho. Meu Jesus. Meu Jesus. Vou jogar para o ultra ofensivo. Porque eu preciso desse gol fora. Linda. Dominou. Bateu. Chuu. Pagou, meu querido. Colocamos no teu defensivo. Está lá. Vai comemorar com a câmera. 2x1. Partida desempatada. Eles enrolam demais lá atrás. É muito difícil passar quando os caras estão enrolando lá atrás. Mas nessa corrida, dominou no peito. Céu na frente do goleiro. Quase perde a bola ainda. Meu Deus do céu. Agora a gente volta para a equilibrada. Porque a gente não precisa atacar tanto assim, não. Partiu o Snodgrass. Perna esquerda. Bateu. Está lá. Meu Deus do céu. Que cagada que ele fez. Manda calar a boca esse trouxa aí, vacilão. Está lá dentro. Quem foi? Ah, que bom será? Provavelmente estava lá sozinho. O zagueiro do cara não aguentou a pressão. E entregou a mandioca. Ai, foi gol. Ai, malandro. Que golaço, velho. O cara recebeu um lindo lançamento ali. Eu tentei marcar no meio. Achei que o goleiro ia pegar, mas... Meteu um três dedos ali no canto do goleiro. E galera, conseguimos dar alguns toques na bola. E finalizamos o jogo. Vitória, vitória, vitória. Sofridaça. Mas foi vitória. Sete finalizações, quatro corretas deles. Oito finalizações nossas e cinco corretas. O homem do jogo foi o Akpon com um golzinho. Diomandi com outro golzinho. E o cara estava jogando no 3-4-3 aí, velho. Pessoal, essa partida aqui eu vou simular. Assim a gente consegue negociar mais coisas. Vamos simular essa partida. Vamos no 4-3-3 aqui. Tomara que a gente consiga ganhar. Porque é foda, né? Você simula o negócio e perde o jogo, tá ligado? Ganhamos de 2 a 1. Um gol do Snodgrass e um gol do Hernandes. Show de bola e tomamos um golzinho. E temos sete notificações. Vamos dar uma olhadinha no que são. Jogador contundido. Michael Dawson, ruptura no tendão e ficará fora por... Cinco ou seis semanas. Não consigo ler o que está escrito ali. Ganhamos 1 milhão... 2... 1 milhão... 296 mil pela competição. 80 mil empréstimo curto pelo de bala. E vamos ver o relatório do Bentaleb, hein? Recebemos uma proposta por McGregor. 2 milhõezinhos. Ô, você é louco, velho. 2 milhões? Mas nem é pau que eu largo esse goleiro por 2 milhões. Ainda mais 100 goleiro. Relatório final sobre o Joãozinho. Que vale uma fortuna. E relatório final sobre o Sandro. Era isso que eu tanto esperava. 72, 20 anos. Vamos, com certeza, contratar... Esse cara aqui. Vai o Greg Luer. E eles querem quanto? 5 milhões? Quer dizer, eu acho muito pouco. Vamos oferecer 4. 4 mais o Luer. Vamos lá. A gente envia para o Sandro. Já está enviado uma proposta para ele. Eu não quero nem saber, na verdade, a... A Ger do Dragolsky, vai? Vamos fazer a proposta por ele. De 3,5. Mais o nosso goleiro reserva. Cadê o goleiro reserva? 800. Mais esse cara aqui. Vamos enviar uma proposta para o Zouma também. Por... Empréstimo. Não quero ele para compra. Porque ele é muito caro. E eles não vão liberar, provavelmente. Simulado de novo, pessoal. Coloquei o Akpon aí para jogar, conforme ele pediu. E 1x0 para o nosso time. Eu não gosto muito de simular, não. Mas eu estou muito preocupado aqui com a nossa temporada de contratação, galera. Pô, 4 milhõezinhos. Vou contratar esse cara. Agora, nós enviamos Bruce, que vale 600 e pouco. Mais 3,5 milhão. Jonathan Tah é o mitão, velho. Vamos fazer uma proposta de compra para ele. Não tem problema nenhum. A gente vê quem que a gente aceita depois, cara. Pessoal, estou simulando o treino dos jogadores aqui. Eu coloquei Livermore, Akpon, Maguire e o Livermore de novo. Já usei todas. Beleza, Maguire se deu muito bem nesse treino. Eu vou enviar uma proposta de compra para o Otávio. Porque ele está muito bom. Não achei que ele estaria tão bom, não. 3 milhões. Mais o meu lateral aqui. 3 e... 400 mais o lateral. Beleza, pessoal. Nós conseguimos aqui o nosso queridíssimo Sandro. Eles aceitaram a proposta. Vou colocar por 4 anos. Fundamental no time. Aceitaram também o Dragowski. Olha o salarinho do cara, velho. Importante no time. Sem saber a Ger, hein? Vai que vai. Atlético Mineiro não quer vender o Germerson porque eles aceitaram outra proposta. Eles não querem emprestar o Zuma. Jonathan Ta também não quer ser transferido. E mais uma tentativa de zagueiro, porque eu preciso ainda de zagueiro. É o Ride. Por empréstimo. Pessoal, eu vi aqui que nós temos a final da Copa Europeia, a Copa Internacional Europeia. E pode dar muita grana para a gente, né? São 5 milhões e alguma coisa. Esse episódio está extremamente grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar por aqui. Tem muita transação. Estou até meio perdido nas transações. Eu preciso de um zagueiro. E talvez de um meio campo. E vamos ver o que a gente consegue. Eu vou finalizar no próximo jogo. Eu jogo essa final aqui para a gente ganhar. Tentar, pelo menos, ganhar. E termino de contratar alguns jogadores que eu estava para contratar aqui. Falou, valeu, um abraço e eu fui. Tentar, pelo menos, eu fui.